Oi, quinto ano, tudo bem com vocês, turminha? Vamos agora para a nossa aula de matemática de hoje. Hoje, em matemática, nós vamos trabalhar algumas atividades dessa postila de vocês aqui, ó, caderno de atividades, ok? Aliás, durante essa semana, nós vamos trabalhar a semana toda esse material aqui. Bom, turminha, que tem várias atividades aqui, que nós geralmente deixamos mesmo para essa época de recuperação, para estarmos trabalhando com vocês. Como conteúdo do terceiro BMS, nós poderemos iniciar somente na semana que vem, aliás, somente a partir da semana que vem, então a PRO vai trabalhar esses conteúdos aqui com vocês, essas atividades, para a gente finalizar mesmo todo o conteúdo já visto anteriormente, ok? Então, vocês providenciem aí a pasta de atividade de vocês. Hoje, nós vamos trabalhar apenas duas folhinhas. A PRO destacou aqui para vocês, é a página 167 de matemática e a página 168. A página 167 é essa daqui, ó, divisores de um número. Pode ser que tenha alguns de vocês que já fizeram essa primeira parte à frente dessa página, que é a 167. Mas o verso, que é o 168, ainda não foi feito. Então, quem já fez a 167, belezinha, começa lá na página 168. Se tiver alguém que ainda não fez a 167, então inicia-se na página 167, ok? Turminha, esse conteúdo aqui, dessas duas páginas, já é conteúdo que vocês já viram anteriormente. Nós vamos ver aqui divisores de um número. Então, aqui no próprio enunciado da atividade já está explicando, tem um em destaque ali explicando para vocês relembrar. O que são os divisores? São todos os números que, ao dividir o número, resulta em quê? Em uma divisão exata, ou seja, não tem resto. Ela sempre vai ser igual a zero, ok? Então, nós temos aí essas atividades, do 1 até o 4, da página 167, tudo com divisores. Depois, na página 168, nós temos do 5 ao 8, também exercícios com divisores. Se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais, esse conteúdo aqui, referente a essas folhinhas, estão na postila de matemática, a partir da página 106 até a 113, ok? Então, ah, eu não estou lembrando, eu esqueci. Então, esse conteúdo aqui está na postila de matemática, página 106 até a 113, ok? Mas eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvidas. Primeiro, porque eu fiquei sabendo que vocês são, ó, nota 10, muito espertos. E segundo, que esse conteúdo, como diz os meus aluninhos do terceiro ano, é fácil, fácil, mole, mole, não é? Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Porém, se caso alguém, ai, eu esqueci, eu não consigo lembrar, pode pedir para a mamãe, ou até mesmo vocês me chamarem no WhatsApp, tá? Durante a parte da tarde, que eu estou disponível para estar explicando, atendendo vocês. Combinado? Agora, vamos para a outra página. A página 169 e 170, frente e verso, tá? A página 169 e a seguinte, o conteúdo é números primos e números compostos. Também já é um conteúdo que vocês viram, está lá na postila, a partir da página 106 até a 113, tá? Os números primos. É um número que é um número natural, né? Que ele é divisível somente por um número, por um e por ele mesmo. E os números compostos, ele é divisível por mais outros números, ok? Então, vamos lá. Nós temos, então, atividade 1 e 2, certo? Depois, no verso, atividade número 3 até a número 8. Todas também com números primos, ok? Recapitulando, páginas 167, para quem ainda não havia feito, ok? 167 e 168. Depois, 169 e 170 do caderno de atividades vamos trabalhar, ok? Se precisar, relembrar o conteúdo, consultar na postila, é a partir desta página aqui, ó, 106, ok? Até a página 113, tudo bem, turminha? E deixamos combinado assim, se tiver alguma dúvida, não conseguir mesmo relembrar como que faz, Então, vocês podem me chamar lá no WhatsApp particular, que eu estarei atendendo, explicando e ajudando vocês. Combinado, turminha? Então, tá joia. Nos veremos, então, amanhã na nossa próxima alminha. Um beijo bem grande para vocês. Fiquem com Deus.